Veja-me, essas são as fadas, as borboletas do mundo dos mortos. Elas vão te levar até o mundo do alí... Fala galera do Cloth Myth Revolution, eu sou o Bruno Aguirre e estamos em mais um vídeo e hoje trazendo pra vocês o espectro mil de papilão, Santo Cloth Myth, tá? Eu tô fazendo um review dele já preparando para o próximo review que possivelmente será do Queen de Mandrágora, tá? Essa figura eu... cara, é um dos personagens que eu mais gosto e uma das super mais bonitas que tem, tá? Essa figura eu ganhei sim, de presente de aniversário da galera do fórum, tá? Quer dizer, todo mundo do fórum que me deu na época, a gente fazia vaquinhas no fórum, cara, era muito bacana a gente fazer vaquinhas no fórum, a gente presentou várias pessoas, todos os anos a gente fazia essas vaquinhas, então eles decidiram fazer em 2014 uma vaquinha e me deram o mil de papilão, então tá aí. É... infelizmente eu não dei prosseguimento à linha dos espectros, esse ano teve um caronte pra pegar numa loja, dei mole e não consegui pegar, e o caronte de aquironte ele ficou bastante tempo em estoque, em várias lojas aí, mas acabou esgotando, né? Muitas vezes dá pra pegar ele. O faraó desfinge, na época ele chegou, ele chegou e rapidamente esgotou, e ele já é um item, já é um item raro, né? Eu não sei se o vídeo foi ao ar, sobre as figuras mais raras da linha Clothmyth, tá? Se foi ao ar vai aparecer o card aí. E além disso também teve o Lune, também que foi uma figura que chegou, ficou um bom tempo, ficou um ano, um ano e meio e depois esgotou. Ela chegou como item CCXP e depois foi distribuída nas lojas, mas acabou esgotando, ele veio em duas versões, tá? É outra figa também que é extremamente difícil de achar e que eu também acho muito bonito. Além dele também teve o Valentine de Arpi, que é um item mais fácil de achar, você consegue comprar um usado, um valor bem, bem em conta, né? Não é nada de quinhentão pra cima, não, é bem abaixo desse valor. Ele é um item mais simples e não é um item limitado, tá? O Mew de Papilão já foi um item limitado, né? Se não me engano, até depois eu vou dar uma olhadinha se o Valentine, ele foi limitado, mas acho que não foi. Ele foi o primeiro espectro a ser lançado, dos espectros comuns, não dos juízes, tá? Então primeiramente vamos dar uma olhadinha na caixa do Mew, que a gente tem aqui... Lembra que eu falei qual que é, onde que eu vou identificar se o item é limitado ou não? Não é por esse selo não, tá? Temos aqui o selo da linha Clothmyth, o selo da Bandai, o selo da Machinations e o selo Bandai Collector Shop. Tem esse selo Bandai Collector Shop, ou um selo vermelho desse aqui com essa escrita, mesmo não tendo Bandai Collector Shop, é porque ele é Tamashii Webshop, tá? Temos aqui o personagem e temos o objeto, que é um dos objetos mais bonitos que eu já vi. É... Santo Clothmyth Papillon, Superce, a borboletinha, temos aqui também o objeto, as faces, ele tem duas faces, tá? Uma face dele dando um sorrisinho meio irônico e uma dele mostrando seus dentinhos. Temos o estilão dele aqui, a tiara e a larva. Acho que esse é um item mais completo que a Bandai já lançou, porque ela lançou até a larva, tá? Dá pra você fazer muita pegadinha. E aqui também a mesma coisa, tá? Tá mostrando o blister dele agora, vamos lá. Ele tem ao todo três blisters, tá? É porque tava caindo aqui e não deu pra mostrar. Mas ele tem as ombreiras, que são de metal, o corpo e o saiote. Que ele é de metal, tirando, se não me engano, essas partes laterais do saiote que são de plástico. Braços, coxas e pernas de metal e a tiarazinha dele, né? O elmozinho dele de... é... plástico. Eu gostei dessa figura porque ela me lembra um jogo que tinha pro New Gel. Sim, eu tinha um New Gel CD. Chamava-se Ragud. E os personagens usavam uma armadura de inseto. Então o elmo dele lembra muito. Vai tá aparecendo um framezinho pra vocês verem. Quem tinha New Gel na época, 90, vai lembrar. Né? Porque roubaram o meu Super Nintendo e aí eu comprei o New Gel. Né? Eu ainda vou comprar uns Super Nintendo, hein, vocês vão. Ele tem ao todo... É... ele tem ao todo... Ele tem ao todo três pares de mãos e uma mãozinha extra. Tá vendo aqui uma mãozinha extra? Tá? Três pares de mãos e uma mãozinha extra. No segundo blister dele, nós já vamos ver... Peças do object. Borboletona ali. A... o cabelinho pra colocar a tiara. E o rostinho dele, assim, dele sorrindo. Eu vou tá mostrando esses dois rostos pra vocês, tá? E a base, assim, pra você encaixar o object. E a larva, tá? Você põe isso numa planta aí, só uma vez ficando louca. E o próximo... O próximo último blister é das asas de papilão. Borboletinha. Ela é um acrílico, sabe? É um plástico, um acrílico transparente. Muito bonito, por sinal. Ah, bem articulado. Muito bacana. Vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? Vão agora pro object. Object, ele parece ser confuso de montar, mas não é. Ah, por que que você não vai filmando, montando? Cara, fica demorado e dependendo fica até chato, tá? Mas eu posso... Eu vou deixar ele montado e vou falando pra vocês mais ou menos como é que é. Tá beleza? Vão lá. Bom, tá aí o object do Milde Papilão. Pra mim, um dos object mais bonitos da linha 1.0, tá? Um dos mais bonitos, mais bem feitos. A cor é chamativa. Cara, esse object é lindo. Vou botar até um zoomzinho aqui pra vocês verem melhor ele aqui, tá? O objeto parece ser difícil, mas é um objeto fácil de ser montado, tá? As duas... A única peça que não vai no object é os braços. Ela vai dentro da base, você vê que esconde ela. Então aqui vai o cotovelo, vai os... A parte dos bíceps, das coxas, das pernas, a cintura. A cintura é toda de metal, tá? Eu falei que as peças laterais são de parte, mas não. As peças laterais também são de metal, tá? Então é um objeto muito bonito, muito chamativo. Eu gosto muito dessa figure, principalmente do object, tá? Muito bacana. Chamativo pra caramba. Cor, tudo. E pra quem gosta de montar object, cara, é um prato cheio. Você não sabe se deixa ele como object ou como personagem. São bonitos, igual a Júnior. Então, vale a pena você ter essa figure sim, tá? Vamos agora montar a figure do Mildi Papilão. Tá aí, galera, o Clot do Mildi Papilão, versão larva, tá? Vem esse efeitozinho, não tem nenhuma articulação, nem nada. Só mesmo isso, tá? É um extra, tá? Vou estar mostrando os outros exos aqui, os pares de mãos. E uma face extra que ele tem. Tem esses pares de mãos aqui, além do punho fechado, que já tá nele, o item já tá montado, tá? Tem essa mão mais aberta, mais aberta aqui assim. Essa mexida o Excalibur e essa apontando, tá? E a face extra dele com esse sorrisinho aqui, ó. Opa! Tá? Bem bacana, tá? Então agora vamos fazer esse Digimon Digivoluir para Mildi Papilão 1.0. Pra mim, um dos espectros mais bonitos. A figure que fica bem equilibrada mesmo com as asas, tá? A figure bastante chamativa pela sua cor, esse tom laranja. Que eu acho que deveria ser esse tom, o tom dos marinas 1.0. E a Bandai acabou errando. Tem um cabelinho ali atrás que eu esqueci de colocar, tá? Tem um cabelinho ali atrás. Então eu acho que a Bandai esqueceu de... Eu esqueci de colocar. E a Bandai poderia ter trabalhado nesse tom laranja nos marinas 1.0. Eu vi daquele laranja bem fraquinho, né? Aquela água de... Não é nem água, é água de salsicha, né? É urina. Então tá aí o Mildi Papilão. Cara, é uma figure bonita, chamativa. Pra mim, um dos espectros mais bonitos da linha Central Puff Meath. E eu vou te falar um negócio com você. A gente tá sempre comprando o X, porque tá sempre lançando, sempre lançando, sempre lançando. Mas quando a gente compra o 1.0, mas quando a gente compra o 1.0 e monta ele, tem mais graça. Tá aí o Mildi Papilão. É o bom que os espectros dá pra acompanhar, porque geralmente é um lançamento por ano. Às vezes tem ano que nem lança. Então dá pra acompanhar sim, tá? Eu acabei não acompanhando, né? Então dei mole, porque a grande maioria deles foi limitada. A partir do Mildi Papilão foi limitado. Mas se conseguir pegar usado, dá pra comprar. Um pouco mais caro, mas dá pra pegar, tá? Tá aí o Mildi Papilão. São articulações muito bem feitas, firmes. Corpo G3 são um dos melhores. Melhor do que os corpos X. Feições muito bonitas. Você vê, de fato, o personagem. Então não tem nenhum defeito tanto no Objeto quanto na figura. Pra mim é nota 10 Mildi Papilão, tá? Agora o próximo review, tudo é certinho. Vai chegando aí o Queen de Mandrágora, tá? Vou tentar resgatar algumas peças que eu perdi dos espectros pra poder comprar. Luna e Faraó serão figuras difíceis. Mas acredito que o Caronte e também o Valentine serão peças um pouco mais fáceis de se encontrar. Mildi Papilão, Centro of Myth. Item limitado, Bandai Collector Shop. Tá aí, nota 10, tá? Figura lindíssima. Vale a pena você ter na sua coleção se você gosta. Ah, mas eu não coleciono os espectros. Cara, pelo menos pega alguns. Porque você vai gostar. O problema é você querer ter todos, tá? Se inscreve no canal do Clófim Infra Evolution. Já ativa o sininho e recebe as notificações, beleza? Espero que tenham gostado e fui! Até a próxima! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto